Oi gente, o vídeo de hoje eu trouxe a minha irmã, eu, a gente vai fazer algum desafio, são cinco, ignora o barulho da construção, mas se eu não gravar agora eu não vou conseguir gravar depois, então é isso, eu tenho um cronômetro aqui com o decorrer do vídeo, a gente vai explicando cada desafio. Ela vai colocar a vasilhinha, a bacia, na cabeça, tem que pegar o algodão com o olho fechado e tentar colocar lá dentro, 30 segundos, vou pegar dois, e já. Acabou, 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 olha o que ela pegou. Vai contando, um, dois, três, quatro, e uma ramela, que é assim. Agora é a minha vez. Pode, já. Eu vou ter uma chuva de algodão aqui. Oh, acho que eu tô pegando tanto. Acabou. Acabou. Olha o que eu tinha que pegar tudo. Acho que eu ganhei essa. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O próximo é o do desenho Ela vai me desenhar com o olho fechado Eu vou colocar 30 segundos E eu vou desenhar ela depois Com o olho fechado, vai Fecha o olho Fecha o olho mesmo Fecha o olho Esse é o que agora? Não sei, acho que é o corpo O pé Oh, velho Ela ficou bonitinha Eu fiquei tão focada no desenho Que eu senti no tempo Deixa eu desenhar seu nome Já Vai, minha filha Já tá rolando o tempo Você tá olhando? Tô não Levanta a cabeça pra cima Onde é que é o outro braço? Aí Olha eu pra cima Um bolto Já passou 34 35 É a mesma coisa Só que descascar chupeta Dessa vez eu vou colocar o celular mais embaixo Bonita Olha o dedo É a mesma coisa E aí E o último é descascar no sítio. Descascar é abrir. Descascar é abrir. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles possam se inscrever aqui também. Siga a gente nas redes sociais. E é isso. Beijo.